Muito boa tarde a todas, vocês são excelíbridos aqui neste grupo de empreendedoras all-in e só do ponto de vista de empreendedoras mulheres, eu gostava que cada uma de vocês desse a sua opinião acerca do que é mais valia de participar num grupo de Empower Network e num grupo all-in. Marina. Como empreendedora, para mim a grande mais valia é o poder contar com um grupo que me apoia. Não sei se a tua experiência como empreendedora é sempre uma experiência solitária, pelo menos a minha experiência anterior como empreendedora e como empresária foi sempre solitária, porque é uma profissão muito solitária e aqui não, aqui conto com alguém que me ajuda, por isso para mim é uma grande mais valia, isso é a minha opinião, claro. Bia. Sou Bip Mar, a mais valia que eu vejo em ser empreendedora no Empower Network e ser mulher é que eu tenho o grupo todo a ajudar-me e quando há um determinado ponto que eu não sei, eu tenho sempre alguém a quem recorrer, então isso ajuda-me a superar a minha dificuldade e ajuda-me no meu dia-a-dia. Luana. Olá, eu sou a Susana Dias, o bocadinho que eu vou dizer é o complemento que elas já disseram, obviamente ser a última ideia, estas desvantagens, mas eu, assim como a Marina, também sou empresária e sempre trabalhei sozinha e tinha muitas falhas aí nesse sentido e o grupo, este grupo que está aqui hoje e os outros que estiveram cá ontem, tem-me ajudado a mudar isso, tem-me ajudado a crescer, tem-me ajudado como empreendedora a vencer mais e é isso que eu preocupo, é esse apoio, essa ajuda, exatamente como a Bia e o facto de sermos mulheres, temos esta vantagem que nós somos muito adaptáveis e nós fazemos quatro coisas ao mesmo tempo. É verdade, fazemos quatro coisas ao mesmo tempo e somos muito inteligentes e muito flexíveis. Fazendo parte de um nicho que é um nicho feminino, não é, que tem um público-alvo e tem um tipo de seguidores-alvo, vocês tanto podem atrair o público masculino pela vossa beleza latente, beleza exterior e interior, mas aqui vocês também podem atrair outro tipo de mulheres que se pode rever naquilo que é o vosso perfil de sucesso, de ponderação, no ponto de vista de reflexão e isso vocês também acabam por o trazer aqui para o Empower e para o grupo do All In, porque no fundo estamos todos aqui numa soma de experiências. Qual era a mensagem que tu dizias àquela mulher, mãe, trabalhadora, cheia de horários, cheia de passar a ferro, cheia de fazer de comer, com os filhos todos cheios de atividades, qual era a mensagem que tu davas para que ela se conseguisse libertar minimamente no dia-a-dia para perceber que aqui podia ter a solução da sua procura? É assim, todas essas desculpas que tu destes, que é aquela desculpa que tu ouves, que eu não tenho tempo, porque tenho isto e mais aquilo e mais aquilo, e nós mulheres temos algo mais a crescer, porque algumas somos mães e outras somos esposas e isso também faz parte das nossas retinas. Isso é desculpa, porque eu também sou isso tudo e também tenho um horário que não é fácil e arranjo tempo para tudo. E o meu objetivo é precisamente libertar-me disso e este é o meu projeto, o veículo está aqui e eu vou me libertar para depois poder fazer outras coisas e ter tempo então que não tenho, não tenho tempo. É um bom motivo. Um bom motivo. Para mim, aquilo que mais me trouxe a toda esta indústria, a mãe, e agora também a mãe, o Empower, foi o eu ter liberdade e o eu poder dar um futuro diferente à minha filha. O eu não dizer, ah não, nós temos que viver aqui neste sítio, porque tu tens escola, porque a mãe não pode também ir para o outro lado, porque também trabalhamos aqui. O eu ter a capacidade de estar onde eu quiser, ter a liberdade de dizer, não, vamos para aqui e vamos porque eu tenho essa liberdade. E nós como mãe e donas de casa e esposas e mulheres, temos muitas vezes a influência de saber qual é o melhor sítio para onde é que está a nossa família, levar o bem-estar à nossa família. Então, para mim, eu como mãe e como mulher, eu quero o melhor para os meus, para a minha família. E eu sei que o melhor para a minha família é se eu conseguir atingir a minha liberdade, se eu estiver bem comigo própria, se eu conseguir realizar os meus sonhos, se eu estiver feliz, eu consigo fazer toda a gente à minha volta. Claro, feliz. Então, esse para mim foi o maior ponto, para mim. E se tu que estás aí desse lado e queres atingir a tua liberdade, não sei o que é que tu queres. Se é mais dinheiro, se é mais tempo, não sei, mas aqui deste lado eu sei que tu consegues. Se tu quiseres. Eu, ao contrário delas, não sou mãe, sou esposa, sou trabalhadora independente, de muitos ofícios. Sou tia, sou amiga, sou vizinha e sempre tive a desculpa dos outros, ou seja, eu dava o meu tempo todo aos outros e não tinha tempo para mim. Então, o que eu procuro aqui é exatamente isso, é ter tempo para os outros na mesma, mas ter tempo também para mim. E percebi que mudar o meu tempo, mas não mudar o meu tempo com qualidade, não era bom para mim nem para os outros. E é isso que eu estou encontrando aqui. E que há hipótese de eu continuar a dar o meu tempo, mas com qualidade. E é isso que eu estou encontrando aqui. Muito obrigado. De qualquer forma, agora, para finalizarmos, 15 segundos a tua mensagem para as mulheres que estão a ouvir e que devem fazer coisas diferentes para atingir objetivos diferentes. Eu, na minha opinião, é se alguém se identifica com aquilo que nós dissemos, como eu disse, ou ela me trouxe, e se acha que não há solução, e se acha que está completamente enganada. Há solução sempre para tudo. A gente tem que descobrir o que é que é a nossa solução. Temos que ir à procura dela. E aqui, tenho a certeza de nós todas temos uma história diferente e existem muito mais mulheres na Empalho. Portanto, de certeza que vai haver uma história que tu vai tocar ou que tu vais identificar e acho que seja para ti. É só para nós. Bem. Então, és mãe, os meninos gostam de ir à natação, ao balé, à música, ao coro, e tu tens a vida cheia de coisas para fazer. E queres ainda fazer muito mais coisas com elas. Então, está aqui um veículo que tu podes utilizar para fazer tudo aquilo que tu quiseres com os teus. 15 segundos. É muito simples. Deixa-te fechar, deixa-te peça o costume. Porque isso já não vai a nada no nosso. A coisa que eu não suporto é queixo, queixo, queixo e não faço nada. Esqueçam lá. Se quiserem, movam. Muito obrigado, minhas senhoras. As ladies, as divas da nossa organização, o Empower é isto e muito mais. Junta-te, segue os links e procura estas três que te dão a mão para te explicar como é que se faz isto tão facilmente e para ter este tempo para ti e para a tua família. Muito obrigado, minhas queridas. Tchau. Tchau.